Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, tem um vídeo no canal onde as codorninhas nasceram na chocadeira e elas já estão grandinhas, estão com mais ou menos uns 20 dias, essa é a codorninha gigante e eu vou tratá-las aqui com o tenebro, uma fonte de proteína que eu dou para elas aqui. Então eu vou mostrar para vocês, eu tenho a criação de tenebro, esse é o tenebro gigante pessoal, então eu vou dar para elas e ver como que elas gostam muito, olha para vocês verem. Então chegam aí a disputa mesmo, vou jogar o outro lá. Então pessoal, elas são muito assim, gostam muito do tenebro né, disputam eles aí igual vocês verem. Joguei só dois para elas disputarem aí, para vocês verem, olha só como que é. O tenebro está movimentando, ela é grande demais, elas ainda são pequenas, mas elas não desistem, elas vão picando neles aí até conseguir engolir eles aí. Vou pegar outros ali para vocês verem. Ó, esse aqui é um tenebro bem grande ó, eu vou jogar lá para elas, olha só pessoal. Elas gostam muito, se divertem aí com eles aí e com o tempo todo correndo atrás uma das outras aí. Então aí é uma alternativa pessoal, você criar esse tipo de larva né, de inseto, para você alimentar aí suas criações. Eu gosto muito aí de alimentar as galinhas, as codorninhas né. Às vezes eu coloco até aqui num pratinho em cima de um suporte que eu tenho aqui no quintal, para os passarinhos que vêm aí pegar também. Tá, então a gente tem aí vídeos no canal mostrando aí como que cria o tenebro. Tá, ele é um besouro aí, como que você faz passo a passo aí para criar a larva do tenebro. Tá, então o meu objetivo mesmo de eu criar o tenebro é alimentar as aves aí, dar uma fonte de proteína para elas aí. E mostrar também pessoal nesse vídeo aí, depois que tem um vídeo mostrando as codorninhas nascendo, depois de alguns dias, tá, aí estão elas aí bem saudáveis. Esses maiores aí são os machos, os menores são as fêmeas. Com 45 dias aí pessoal, essas codorninhas já começam a acasalar, a ter postura. Então é bem rapidinho aí a questão da produção da codorninha, tá pessoal. Tem a codorna japônica, tem a codorna gigante, que é essa aqui né. Então você tem a opção de estar criando aí uma espécie diferente e tem várias outras também. Então tá aí pessoal, elas gostam muito do tenebro, tá, para se alimentar aí. E eu queria mostrar para vocês aí no vídeo aí. Eu vou jogar mais alguns aqui para elas, para vocês verem como que elas se divertem com ele. Ó, aqui tem mais ó, então vamos lá. Olha só pessoal, que legal. Vou jogar um outro lá, esperar abrir. Ó, então agora elas passam o tempo aí rasgando essa larvinha aí. Puxa de um lado, puxa do outro e se diverte aí, se alimenta com eles aí. Pessoal, se você não é inscrito no canal, tá, gosta de vídeos de animais, de criação, de roça, tá. Os vídeos são bem simples, pessoal, são feitos diretamente sem edição nenhuma, tá. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de acompanhar, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo aí, tá. Para que mais pessoas aí possam acessar nossos vídeos aí e o canal crescer também. Chegamos aos meus inscritos, pessoal, esta semana e eu agradeço aí aos que se inscreveram no canal, aos que assistem os vídeos, tá. Muito obrigado aí pela força que vocês têm dado ao canal aí, tá. Pessoal, então fica aí o vídeo da codorninha, depois vou fazer outros vídeos com elas maiores, em postura, tá. E a gente vai dando sequência na criação aí. Você quer criar codorninha, espaço pequeno aí, você cria aqui, eu tenho 10 codorninhas, o espaço aí mais ou menos de 1 metro por 1 metro. Quadrado, tá. Então é muito legal, não dão trabalho, são tranquilas mesmo, tá certo, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá bom. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.